Então, queridos, bom dia, espero que vocês todos estejam bem, mais uma semaninha, finalizando. Então, aí eu tenho uma historinha para contar para vocês, gente. Eu estou precisando me recolher, então eu tomei outra decisão que vai ser, eu vou diminuir mais as nossas sessões de meditação, então vai ser assim. Uma vez por dia, segunda a sexta, em horários alternados. Então, segunda, quarta e sexta de manhã, terça e quinta à noite. Sábado e domingo, nós vamos descansar. E agora, agora, bom, já tinha gente aqui que meditava, né? Mas quem nunca meditou, agora já passaram várias semaninhas de coroninha, todo mundo presinho em casa. Se vocês já aprenderam a lição, então vocês podem meditar sozinhos. Ou vocês podem usar o espaço do grupo, se alguém quiser usar o grupo, usar o Zoom, né? Para chamar uma meditação com outras pessoas, fica perto, né? Tem o canal lá, tem as pessoas que entraram, embora tenha muita gente no grupo, mas como todos os grupos, né? Quem realmente vem para fazer a meditação são menos pessoas, mas enfim, está tudo certo, né? E, ah, mas de toda maneira, sim. Eu queria dizer que eu amo estar com vocês aqui, mas que eu estou precisando me recolher até para me nutrir, para poder oferecer mais, né? Eu estou me sentindo um pouco agitada demais, assim. Então, eu vou tentar botar meu WhatsApp por mais... WhatsApp não, né? Meu telefone, porque não dá para botar só o WhatsApp. Vou tentar botar meu telefone mais no modo avião. E eu decidi que eu vou voltar para o mundo antigo e vou voltar a escrever mais por e-mail do que por WhatsApp. Que eu acho mais... Eu andei pensando. E eu acho mais saudável, porque não tem aquele estímulo doido de você toda hora o negócio, toda hora que você entra. Na verdade, assim, meus avisos estão todos desligados, mas toda vez que você entra tem 500 mensagens, né? Então, eu como sou uma pessoa prolixa, que gosta de escrever coisas cumpridas, eu acho que o e-mail vai ser melhor para mim. Mas, quem quiser se comunicar por e-mail, eu posso deixar meu e-mail. Só me mandar um inbox, não vou colocar lá no canal, porque senão, sei lá o que pode acontecer. Se bem que ninguém usa mais e-mail hoje, né? Mas, enfim, se alguém quiser conversar por e-mail, vai ser um prazer. Aí, me chama no inbox, que eu passo o meu e-mail. E aí, é isso. A gente segue nessa jornada alegre. E é isso, né? De repente, mais pra frente, eu mudo de ideia de novo. E aí, a gente abre mais... Volta a abrir alguns horários. Ou volta... Vamos nos reunir para fazer outras coisas. Aí, é isso, queridos. Mas, queria dizer que, enfim, que essa experiência com esse grupo de meditação está sendo muito maravilhoso para mim. Então, eu agradeço de coração a todos vocês. Está sendo incrível, assim. Então, agradeço a cada um de vocês, os que estão aqui, os que entram, os que já entraram, qualquer vez que seja, né? E aí, é isso. Seguimos, queridos. Seguimos juntos. Então, vamos começar. Então, encontrem uma posição confortável. Pode ser sentado no chão. Pode ser sentado numa cadeira. As costas, de preferência, desencostadas do espaldar da cadeira ou da parede, se for possível. Gire, levemente, seus ombros para trás. Sinta a coluna se encaixando. Ajuste a sua coluna o mais ereto que você conseguir. Imagine a sua coluna como uma pilha de moedinhas de ouro. Ajeite as suas pernas. Ajeite as suas pernas da maneira mais confortável que você conseguir. Repouse seus braços sobre as pernas. Pode ser sobre os joelhos. Pode ser sobre as coxas. Experimente. Veja o que é mais confortável. Verifique como estão seus cotovelos. Eles devem estar livres, desimpedidos, sem tensão. Recolhe a ponta do seu queixo em direção ao peito. Sinta sua cervical se alongando. Os olhos ficam abertos olhando para o horizonte em 90 graus ou semi-cerrados num ângulo de 45 graus. Sinta a estabilidade da base do seu corpo. Preparado para receber e sustentar o seu tronco. Relaxe todas as tensões desnecessárias. Imaginem-se como uma montanha. A base firme. A base enraizada na terra. E vocês sentem a quietude e a serenidade e a firmeza que possui uma montanha. Sintam-se montanha. E suavemente, vamos trazendo a nossa atenção para a nossa respiração. Então, inspire profundo. Expire devagar, expelindo todo o ar que você conseguir. Perceba o movimento do seu corpo. Expandindo e depois murchando. Sinta o toque do nariz. Passando pelas suas narinas. Vamos fazendo essa investigação curiosa e profunda sobre a nossa respiração. Investiguem. Investiguem com a curiosidade de uma criança. Quais partes do seu corpo são afetadas pela respiração? O caminho que o ar percorre. O caminho que o ar percorre. Se em algum momento durante a meditação, seu pensamento esvoaçar. No momento em que você se der conta disso, simplesmente solte o pensamento onde a sua mente se enganchou e gentilmente se enganchou. E gentilmente dê a mão para ela e traga sua mente de volta ao seu assento de meditação. Ajoelhe-se na frente dela, como se ela fosse uma criança travessa, mas muito querida. E lhe dê um abraço. E volte a focar na respiração. Quantas vezes forem necessárias? Ajoelhe-se na frente dela, como se ela fosse uma criança travessa. Um abraço. Estão nós? Não. Um abraço. O quê? Um abraço? Vamos logo. Um abraço. E aí 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 Procurem ouvir o toque do sino até o finalzinho. Perceba as nuances do som. Procurem ouvir o toque do sino até o finalzinho. E ainda quietinhos, simplesmente, repousem nesse espaço interno que abrimos após alguns momentos de silêncio. Perscrutem, investiguem essa clareira interna, espaçosa e luminosa. Solte todos os pensamentos discursivos e procure se familiarizar com este lugar, mas sem usar o pensamento. Se surgir qualquer pensamento, solte. Vamos repousar aí por alguns momentos. Obrigada. 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 Deseja que cada um de vocês seja feliz e se liberte completamente do sofrimento. Que cada um deseje também alcançar a iluminação para beneficiar sem cessar todos os seres sem exceção. E que isso seja motivo genuíno da sua energia e felicidade. Inspirem profundo, vamos saindo do nosso estado de mobilidade devagarzinho, podem balançar o corpo para os lados ou para frente e para trás, esticar as pernas, alongar as costas, veja quais movimentos seu corpo pede para você fazer. O meu tempo que for necessário. E quando nos sentirmos confortáveis, vamos retornando ao nosso assento. Sem pressa, sem esforço. Fazemos três respirações profundas. E aí E aí Sentimos um pouquinho o contentamento do silêncio dentro de nós. A presença do silêncio. Como ele nos faz bem. E finalizamos fazendo a nossa dedicação de méritos. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos os seres em todas as direções, sem uma única exceção. E que possamos todos juntos, com o coração alegre e cheio de luz, nos tornar o caminho iluminado. Bom dia, amores. Amores. Digam eu te amo para alguém hoje, demonstrem seu afeto, abracem, amassem até o olho pular para fora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E a noite tem bota fora, tá? O segmento da semana completa de manhã e tarde. Semana, esse fim de semana já a gente não faz e semana que vem a gente já começa no esquema novo. Tá joia. Tá bem, amores. Então... Bom dia, gente. Obrigada, Niki. Obrigada. Bom dia para todos. Aproveitem essa sexta-feira. Se lembrem do silêncio precioso. Se se sentirem muito aflitos. Deitem um shavasana, dois, três minutinhos que seja. Respirem.